Fala pessoal, beleza? Bom, sou o Giovanni, você está no canal Aquamundi, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Já vai deixando seu like para ajudar a gente, para que mais pessoas possam ver este vídeo. Já deu seu like? Eu espero que sim. Se inscreva-se no canal, ative o sininho, para você receber mais notificações deste canal, que está muito legal, tá bom? No vídeo de hoje, vamos estar dando continuidade aí, a nossa série de vídeos de como reproduzir o peixe palhaço. Hoje chegamos aí na parte, uma etapa antes de estarmos escolhendo a nossa matriz. Sim, vamos falar de alimento. Antes de a gente ter a matriz, a gente precisa saber o que a gente vai alimentar eles, entendeu? Qual que vai ser a dieta deles. Isso é muito importante antes de você adquirir qualquer outro tipo de peixe, tá bom? Bom, e lembrando aí, no vídeo anterior, a gente explicou aqui para vocês sobre os equipamentos que você vai precisar para poder ter sucesso aí no aquário dos pais, na parte das larvas e também no aquário de engorda. Então, se você não assistiu, volte aí e assista, tá bom? E se você não assistiu o primeiro vídeo da série, que foi sobre o alimento das larvas, assista também, tá bom? O link, o card, vai estar passando aqui em cima. E vamos dar continuidade então aí. Lembrando que é muito importante você ter constância e sempre um compromisso na alimentação da sua matriz. Bom, você vai precisar fazer um cronograma de alimentação. Você precisa alimentar a sua matriz em torno de 3 a 5 vezes por dia. Ah, e lembrando, tem que ser todos os dias no mesmo horário. Por exemplo, meio-dia, 3 horas, 6 horas e 8 horas. 4 vezes, certo? Então, todo dia você tem que alimentar sempre nesse mesmo horário, senão não vai dar certo. Então, faça aí um cronograma que você consiga alimentar seus peixes de 3 a 5 vezes por dia. Esse é um dos processos, um dos segredos que a gente vai estar contando aqui hoje para você ter sucesso na sua reprodução, tá bom? E, bom, temos mais dois segredos que eu vou contar ao decorrer do vídeo. Bom, então ter constância na alimentação da sua matriz é muito importante, tá bom? Alimentar eles em torno de 3 a 5 vezes por dia. E com qual alimento, o que seria interessante? Bom, muita gente dá ração em flocos, muita gente dá ração granulada, varia um pouco ali para o camarão. O que vai te ajudar, segundo o segredo que eu estou contando, hein? O que vai te ajudar a estimular eles a estar reproduzindo mais rápido ainda é o patê. Sim, o patê, ele vai te ajudar a estar estimulando eles a reproduzir bem mais rápido, tá bom? Então, é o segundo aí segredo que eu estou contando para vocês, hein? Como fazer esse patê? Bom, eu vou ensinar para vocês a fazer no vídeo de hoje. Essa receita que eu vou passar aqui para vocês não é a única e nunca será a única, tá bom? Existem diversas outras por aí. Bom, eu vou passar aqui para vocês a que eu estou fazendo aqui com meus peixes e a que eles estão mais aceitando, tá bom? Então, confiram aí. E bom, pessoal, aqui os ingredientes que a gente vai usar. Eu vou estar utilizando aqui para o nosso patê 100 gramas de cada ingrediente, tá bom? Os ingredientes são 100 gramas de lambari, mexilhão, vongole, camarão, anéis de lula e coração de galinha. E vamos adicionar um pouco também de ração em flocos e granulada. Vamos utilizar também a gelatina em color. Lembrando que ela precisa ser no mesmo peso de cada ingrediente, tá bom? E, por último aí, o nosso espinafre. O espinafre você coloca aí de acordo que você achar interessante colocar, tá bom? Só não vai colocar demais. E vai ter o ingrediente aí secreto que a gente vai estar revelando aí nos próximos segundos. E bom, pessoal, estamos aí então com todos os ingredientes aqui. E vamos ser bem franco com vocês. Eu estou aqui com o Fish Ball, ok? Aqui é um produto original da Aqua Smart. O que é isso aqui? Isso aqui é basicamente o ingrediente mestre, o ingrediente principal que vai estimular os nossos peixes a estar reproduzindo. O Fish Ball pode ser oferecido não somente para peixes, mas também como invertebrados. A gente vai estar usando aqui no patê como um dos ingredientes principais. Deixa eu fazer esse, deixa eu... Aí, legal. Ok? E no final do vídeo a gente vai dar, fazer um review aí legal desse produto, tá bom? Então, vamos lá aí, estar fazendo o nosso patê para o nosso casalzinho aí de peixe palhaço. Beleza? Bora lá. Então, muito bem, pessoal. Aqui a gente anda com todos os ingredientes pesados. A gente está usando 100 gramas de cada ingrediente. Aqui nessa xícara eu coloquei a nossa gelatina incolor. Lembrando que ela tem que ser na mesma quantidade dos demais. Aqui tem 100 gramas de cada um deles. O nosso espinafre, eu peguei aqui um punhado, né? Então, vamos lá. Vou começar aqui adicionando os peixes. Vamos colocar aqui agora o mexilhão. Vamos colocar o coração de galinha. Vamos lá. O nosso vômbule. O camarão. O anel de mula. Aqui no nosso caviar, a gente vai estar colocando aqui três potinhos, porque cada um deles tem 30 gramas. Então, três vai dar mais ou menos 90, né? Faltar uns 10, mas não tem problema, não. Faltar uns 10, mas não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Então, cadê a fazinha? Então, cadê a gente vai dar mais ou menos 50, né? Música Muito bem, o que a gente vai fazer agora galera? A gente vai pegar uma forminha e vai estar colocando aí o nosso patezão. Mano, isso aqui tem um cheiro muito forte de peixe. Cara, espero sinceramente que ajude muito. Com certeza vai ajudando a nossa reprodução aí. Olha só que loucura, cara. Sobrou. Vamos ver se a gente consegue aproveitar em outra forminha. Mas olha só, tá aí. Agora é só a gente pegar e colocar aí no congelador. E vamos continuar aí, né? A gente vai até o final, até chegar a parte aí de alimentar os nossos... O nosso casalzinho de palhaço. Beleza? Bora lá. Bom pessoal, após congelar, a gente vai pegar e vai desenformar aqui. Desenformei aqui uma parte. A gente vai pegar e cortar aí em pequenos pedaços, tá bom? Porque isso aqui não pode sobrar no aquário. Então a gente tem que descongelar um cubo inteiro, né? A gente pega uma faquinha, corta uns pedaços que a gente vai usar. E aí é só colocar lá pros peixes comerem, tá bom? Vamos lá então. Bom pessoal, eu tô aqui com um pouquinho, ó. Tá? Lembrando que isso aqui não pode ter sobra no aquário, tá bom? Você coloca, deixa o peixe comer. Se você ver que ele quer mais, você vai lá e coloca mais, tá bom? Porque não pode ter sobra, pessoal. Isso aqui é uma bomba calórica. Se sobra no aquário, você vai ferrar com a sua água, tá bom? Então vamos lá. Tchau. 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 E bom pessoal, então o terceiro segredo aqui que eu vou contar pra vocês é você estar incluindo aí nessas 3 a 5 alimentações por dia o alimento mais inovador que já foi lançado no mercado que é as fishball. Sim, a fishball é um alimento aí que o pessoal da Aquismart utiliza juntamente com o patê para estimular os seus peixes a estar reproduzindo. E o fishball, ele pode alimentar qualquer peixe, seja de água doce, água salgada e também invertebrados. Então quando você adquirir aí um potinho desse aqui, você vai poder estar alimentando aí não somente os seus peixes, mas também os seus corais, tá bom? Então é algo bem interessante e é um alimento muito inovador. Se você quiser estar adquirindo o seu aí, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, então é isso pessoal. Lembrando, tendo uma alimentação periódica, alimentando com o patê e alimentando aí com a fishball é os 3 segredos que eu tinha pra contar aqui pra vocês no vídeo de hoje, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like e se inscreva-se no canal, ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos da série e quarta-feira aqui no canal vai ter uma participação muito especial, galera. Ao vivo, vamos estar falando aí com o Roger Moreira, o vocalista da banda Ultraja Rigor, inédito, jamais visto em qualquer outro canal de Aquarium do YouTube ou até mesmo em outros canais. Ele nunca comentou sobre o seu rock, além da música. Então, confira aí com a gente. Quarta-feira, às 15 horas, horário de Brasília, aqui no canal, vamos estar transmitindo ao vivo uma entrevista, um bate-papo, conversando com o Roger Moreira, o vocalista da banda Ultraja Rigor e seu aquário. Então não esqueça, ativa o sininho aí, confira se tá ativado, porque é muito importante. Se você é inscrito, desce embaixo e vê se tá ativado pra quando chegar quarta-feira você receber a notificação da live, tá bom? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Falou e foi! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.